Não, 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 não acredito nisso, velho E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil Eu sou o Humberto Pereira e estamos aqui no jogo Cloud Build Que é um jogo indie meio desconhecido, acho que é de 90 e... 2014 eu acho E ele é muito interessante, tá em promoção Ele tá com algo de 10 reais, 9 reais E eu acho que eu vou pegar ele mais barato do que isso Acho que eu peguei alguma promoção melhor ainda Mas o jogo é bastante interessante A ideia dele é como se fosse um jogo de parkour De você sair correndo e conseguir Alcançar alguns lugares específicos Aqui nessa fase a gente precisa chegar lá em cima Naquele inferno, naquele lugar ali Você tem essa arminha, você tem os seus pulos Você tem tipo um dash que você consegue dar Você pode subir aqui nas paredes Que agora eu tô mangueando aqui o negócio Deixa eu ver aqui Então o jogo tem um gameplay muito interessante Muito... Epa, quase caí Muito legal O visual é lindo, eu achei esse jogo lindo Impressionante como os caras conseguiram fazer um negócio Tão legal Não, 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 não Ah, morri Ah, morri, morri, morri Mas a gente tem ainda mais algumas vidas Assim, o jogo ele é muito legal O gráfico, eu acho esse gráfico desse tipo aqui Acho que se chama Cell Shade, né Ele é bem bonito Muito, muito bonito mesmo O jogo é bastante leve Caramba, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui A história do jogo é interessante também Ele é algo assim Você é essa mulher aqui Que tá em coma Aconteceu tipo um acidente Alguma coisa assim E você Tá aqui dentro das suas próprias memórias Isso aqui faz parte das suas memórias E você vai tentando Passar por elas pra conseguir Relembrar algumas coisas Então isso aqui É meio louco Mas também porque é dentro da cabeça da pessoa Então assim, o jogo é Muito legal Muito bonito Deixa eu ver Como é que eu vou fazer aqui agora? Eu acabei de fazer essa fase Vamos E vamos Isso Beleza Acabei de fazer essa fase Só pra ver se eu conseguia fazer Esse gameplay aqui pra vocês Vamos passar aqui Vamos Vamos Oh meu Deus Olha O jogo é difícil Essa fase aqui é uma das mais fáceis que tem Mas o jogo vai ficando Insanamente difícil Boa parte da dificuldade também É você descobrir O que é que você pode fazer E o que é que você não pode fazer É você descobrir o caminho mais fácil E o caminho Mais difícil Vamos dizer assim Que as vezes você simplesmente acaba Focando demais Num caminho Que tem um cara de inimigo E o outro tá livre Então isso faz muita diferença Vamos adiantar o lado aqui Ver se eu consigo Você vê que Eu lembro que Quando saiu esse jogo O pessoal fazia Uma comparação Que era tipo assim Era uma mistura de Sonic Com O que é isso aqui? Ah Aquela chave Rapaz Tomou um susto Agora que eu pensei que ia cair É uma mistura de Sonic Com alguma coisa Que é uma mistura de De Era Não Acho que era Sonic Com Mirror's Edge Alguma coisa assim Porque ele tinha a coisa da velocidade De você Correr E tinha a coisa do Paco também De você Eita Vamos De você conseguir subir as coisas Então você achou Uma boa inscrição Bem legal O jogo é Bacana Difícil Tem umas fases Começa a aparecer um bocado de inimigo Feito uma maluquice Deixa eu Como é que eu vou chegar lá? É lá em cima Como é que eu chego lá? Deixa eu ver aqui Teórico é isso É você conseguir Parar e pensar Pra onde é que você tá indo E como é que você chega lá Deixa eu ver aqui Essa fase não tem muito inimigo não Você não precisa dar muito tiro não Mas tem hora que o bicho pega Ah Aqui eu acho que eu Aqui ó Aqui você vem aqui meio por cá Deixa eu ver Eu vou pular Vou tentar Ir até aqui em cima Não Ah tá certo Tá bom Pera aí Ah tá Tá Eu vou pular aqui E vou Isso Beleza Vamos por cá Vamos por cá Opa Subi Nem sei como foi que eu subi Deixa eu ver aqui Agora É lá pra cima Então a gente tem que ir pra essa região aqui Vou dar um pulo Isso Junto com um dash Meio louco Tá bom Aqui a gente pode Não 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 Meu Deus do céu Eu tava perto já Deixa eu ver Agora eu não sei mais onde que eu tava Ah Meu pai amado Tem muito disso Você vai se atrapalhar Vai fazer feio Vai acontecer Não se preocupe não Deixa eu ver aqui Opa Vamos nessa Deixa eu ver aqui Dar um pulo Não 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 Vamos A gente vai conseguir chegar lá A gente vai conseguir chegar lá Eu juro por Deus que a gente vai conseguir chegar lá Eu consegui na estante Eu treinei pra fazer isso aqui Não acredito nisso Olha Isso é quando eu treino Imagine quando eu não treino A bagaceira que é esse negócio aqui Tá bom Vamos pular É onde É lá pra É pra onde Pra onde que a gente tem que ir Pra lá né Tá certo Tá bom Aqui eu sei que a gente já tá chegando perto Isso Isso Não me deixe na mão agora não minha filha Pelo amor de Deus Beleza E agora Agora vamos dar tipo Um pulo com dash Beleza Agora aqui a gente Dá tipo Um Não 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 acredito nisso Não acredito nisso Não acredito nisso É impossível isso Espera aí Deixa eu ver aqui Eu sei que tem Tem um caminho aqui Aqui eu já vou pular com dash Que eu sei que Que dá pra conseguir Deixa eu ver aqui Sobe Tá bom Aqui dá pra vir pra cá Beleza Agora pra cá Agora pra cá Quando você começa a pegar mão O jogo vai ficando mais rápido Se prepara Tá bom Aqui é só dar um pulo com dash Que a gente cai lá Beleza Ah meu pai Tá bom Tá bom A gente pula A gente pula pra cá Ah beleza Consegui Chegar a algum lugar Que eu Não sei o que é Tá bom Vamos pular e Vamos tentar subir até aqui em cima Daqui a gente dá uma olhada A gente pode dar essa pausa Pular e se agarrar aqui no muro Ah aqui a gente pode subir no muro mesmo Beleza Aqui deixa eu ver se eu Se eu der um dash Funciona Vamos subir Meu irmão agora Tô ficando com medo Lá em cima né Isso Uhul Ah essa parte agora É complicada Pera aí Eu preciso conseguir descobrir Como é que eu subo Desse negócio aqui Tá Vou dar um pulo Aqui eu vou dar Isso Tinha uma pausa No meio da subida Agora é só pular E subir Beleza Tamo chegando lá Tempo que tá chegando lá Pelo amor de Deus Chega de sofrimento Tá Vamos Pular e subir aqui Pular e subir Opa E conseguiu Valeu galera Tudo de boa Aquilo abraço Tchau Só queria mostrar um pouco Desse jogo Que eu achei bastante interessante É uma boa dica Pro evitar que a Steam Tá mais ou menos em promoção Por agora Mas então aqui ó Tá vendo Aqui é a parte que você Escolhe suas missões Que você meio que faz O seu gerenciamento Dos seus capítulos E tal Mas você Aqui ó Você mesmo tá aqui ó Tá na cama Toda arrebentada Tomou um bocado de explosão O jogo tem uma história Tem uma história Meio complexa Que vai se destravando aos poucos Mas o gameplay É o que realmente importa Que é muito legal Muito divertido Eu vou ficando por aqui Deixa eu ver aqui Você pode Tem a parte de workstation Que você pode jogar É... Fases que as outras pessoas fizeram Isso é muito legal Muito interessante Mas só Essas fases principais Já dão uma boa dor de cabeça Eu lhe garanto isso Aqui ó Aqui é a mente dela Totalmente destruída E aqui a gente pode Sair de um lugar pro outro Que aí a gente vai Até destraver esse lugar aqui Que é A gente vai juntando As nossas remoras Mas eu vou voltar aqui Vou deixar esse negócio aqui Por enquanto Vou voltar pra tela inicial Deixa eu ver Sair para Não Sair do game não Pra tela inicial Vou mostrar pra vocês A tela inicial também Esse aqui é um jogo Muito legal Muito bonito Vale a pena Valeu galera Tudo de boa Que é um abraço E até a próxima Vou colocar mais vídeo pra vocês Fui